Com a chegada da beta do CS2 começou uma corrida em busca de comprar o máximo de itens possível Que seriam bons no CS2, itens que ficaram mais bonitos e que portanto poderiam valorizar bastante E com isso eu identifiquei que esse adesivo aqui tá sumindo do mercado por causa do CS2 Já que aqui adesivos holográficos nesse game ficaram mais bonitos Esse adesivo no CS2 em particular ficou também muito mais lindo do que ele era no CSGO Já que ele é uma cópia muito parecida do original sticker de Dignitas que é de Katowice 2014 Esse sticker em particular também no CS2 ele tá diferente e a gente vai analisar o porquê agora Partida já começou Precisamos de alguns disparos Ficou apenas alguns centímetros dos jogadores Ha, esta granada pode acabar com esta partida Olha só pra isso O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que ele vai fazer agora? É uma lista Incrível E nós temos o vencedor O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Pois bem galera No CS2 diversos adesivos ficaram mais belos Principalmente os adesivos brilhantes e os holográficos Mas alguns adesivos em particular receberam novas texturas ou iluminações Algumas partes ali do adesivo começaram a se comportar de forma diferente no CS2 E um desses adesivos que aconteceu isso é o Dignitas holográfico Que se a gente compara o inspect dele mesmo no CSGO É bem nítido que a única parte que tem alguma propriedade holográfica são os dois olhos do alien O resto do rosto aparentemente não muda de cor, não tem o efeito holográfico Ele está restrito aos olhos do Dignitas, né? Do logo do time Mas se a gente deixa a iluminação nova da CS2 mexer aqui com esse adesivo Conforme ele vai indo de um lado para o outro ou de cima para baixo Que é assim que a gente consegue analisar o efeito total ali holográfico do adesivo A gente percebe que não está mais restrito apenas para o olhinho do alien Agora está basicamente na cabeça inteira E ao perceber isso a galera começou a investir pesado Não apenas nesse adesivo aqui, porque ele já custa 20 mil dólares Mas mais especificamente nesse aqui, porque é um adesivo bem mais barato E que parece muito, né? Porque também é um adesivo antigo de 2014 Então eles copiaram e colaram ali o adesivo de Katowice E só colocaram um fundinho que também ficou com efeitos mais holográficos no CS2 Quando a gente compara lado a lado o inspect desse adesivo aqui no CSGO Versus o adesivo no CS2 Pois bem, eu tenho essa AK aqui, uma 661 E eu espero realmente do fundo do meu coração Que não seja um bug esses efeitos holográficos ali no Dignitas Porque a gente pode perceber que o negócio ficou um pouco mais insano, tá ligado? O efeito holográfico está mais presente em todo o adesivo E isso é muito bom, cara É bem provável que alguns crafts com vários Dignitas aí No CS2 comecem a valer um pouco mais, cara Porque é um dos adesivos aí de Katowice 2014 Que eu senti que mais tiveram um buff nessa questão aí de efeitos holográficos estarem diferentes, tá? Olha essa Alp Gang, né, aqui no CS2 E vamos comparar como que ela era antes no CSGO, cara Não tinha tanto efeito holográfico assim no adesivo inteiro E por ser muito parecido com o adesivo de Katowice 2014 Esse adesivo do Dignitas holográfico de Colônia 2014 Tá realmente desaparecendo do mercado E tá muito mais lindo no CS2 Eu vou mostrar pra vocês agora a valorização que esse adesivo teve nos últimos dias E olha, é doideira, galera Esse adesivo, se a gente analisa aqui Pré-beta do CS2, tá? Ele tava custando R$3.000 E agora ele já alcançou R$6.500 100%, um pouco mais até de 100% de valorização Apenas no último mês E desapareceu do mercado porque agora, pra vocês terem noção Só tem 13 desse adesivo à venda no mercado da Steam Esse é o adesivo holográfico acima de R$1.000 Que mais valorizou durante o último mês E realmente ele tá superando todos os outros adesivos holográficos do CS Que são já caros Não estamos falando dos adesivos baratinhos Que esse é mais fácil subir É até possível que esse adesivo passe o adesivo mais barato de Katowice 2014 Holográfico, que é esse aqui O Complexity Game Isso é algo que nunca aconteceu antes Algum adesivo de outro campeonato holográfico Passar de preço os adesivos holográficos de Katowice 2014 Tem um outro adesivo que eu tô achando que tá desaparecendo no mercado E talvez sofrendo uma leve manipulação também Que é o Vox holográfico de Katowice 2015 Esse adesivo no CS2 tá insano também Mas isso é assunto pra um outro vídeo Só o que eu sei é que os adesivos holográficos no CS2 A longo prazo vão ser uma ótima fonte aí de investimento Cara, você pode ter certeza que esses adesivos aqui Por uma questão estética Vão valorizar muito Porque realmente, cara Os adesivos holográficos já eram assim Os mais hypados E agora no CS2 eles estão ainda mais hypados Se é que vocês me entendem Então eu tô muito feliz de estar investindo em adesivos holográficos ultimamente Porque eu realmente confio neles E eu não estou falando pra você fazer o mesmo Comprar algum adesivo holográfico Nem comprar esse adesivo aqui nesse momento Porque possivelmente ele subiu demais E pode ter uma correção Também já é um adesivo que está custando 6 mil reais Não é muito O meu foco Eu tô pensando em comprar adesivos hoje Que estão baratos Custando ali 100, 100 e poucos reais Que no futuro podem vir a custar Tanto quanto esse Que tá custando agora 6 mil conto Eu só espero que a Valve não mexa nos adesivos holográficos Não piore os adesivos holográficos Eles têm apenas que melhorar esses adesivos aqui Que são realmente os adesivos que a comunidade mais curte E ao mesmo tempo é legal ver que novos adesivos estão ficando raríssimos Estão entrando em extinção E valorizando bastante, cara Isso é muito bom Eu espero que continue assim o mercado de skin CS Numa crescente por um bom tempo Realmente aí um bull market Galera, a gente se vê na próxima Não esquece de deixar um like nesse vídeo Comenta aí se você alguma vez já teve um desses adesivos aqui O Dignitas holográfico Esse é um daqueles adesivos igual o Kato 14 Que você poderia ter comprado lá atrás Por menos de 6 reais E hoje tá fazendo uma nota Então continue acompanhando o canal aí Que aqui eu vou tentar mostrar pra vocês Possivelmente quais serão os próximos adesivos caríssimos do CS Vamos fazer mais vídeos sobre isso A gente se vê na próxima Um abraço Falou Tchau 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 Tchau